Furos de Naruto Vamos começar aqui falando dos planos do Madara Ou seja, o Tsukuyomi infinito Basicamente ele queria colocar todo o mundo num genjutsu supremo Onde todos viveriam seus melhores sonhos Criando assim um mundo sem dor E isso seria lindo Se não fizesse o menor sentido, é claro Já começa aqui colocando todos os humanos nesses genjutsu Você iria literalmente exterminar a humanidade da terra Já que não haveria mais nascimentos, nem nada disso E o pior de tudo é que foi mostrado gatos e cachorros caindo nesse genjutsu também Ou seja, ainda corre o risco de exterminar todos os seres vivos da terra Tudo isso que um brigou com a amiga e o outro perdeu o amor da vida dele Agora vamos falar de uma das grandes responsáveis por essa merda toda A Conan Alguém consegue explicar o porquê caralho A Conan não destruiu o Renegando Nagato Sendo que ela sabia que o Obito iria atrás dele Que aquele olho era a coisa mais poderosa do mundo naquele momento Mano, o Nagato já tava morto, tá ligado? O corpo dele só ia apodrecer mesmo Se ela pegasse aquele olho e destruísse Não ia ter quarta guerra Não ia ter morte Não ia ter nada disso Mas não Ela ficou lá sentadinha na chuva esperando o Obito aparecer Pra pegar o olho E tem gente que ainda tenta achar lógica pra isso Tá maluco? E por fim, mas não menos importante Quem cuidou do Sasuke após o massacre do clã Uchiha? Porque o moleque ficou literalmente sozinho Num bairro, numa vila, sei lá Fantasma de Konoha, tá ligado? Ninguém era amigo do maluco Você pode até falar Ah, o Hiruzen cuidou dele O Hiruzen não cuidou nem do Naruto Que era um Jin, Shuriki e filho do Hokage Tu acha mesmo que ele ia cuidar do Sasuke? É o amor, né? Tchau, tchau